Bora, 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 que o cara deve estar aqui já, entra aí, entra aí, pô. Tá, ó. Ô, ô, LG! Acorda, vagabundo! Acorda! LG! Meu Deus, velho. Tem que gritar pra ele. Que opção? Que que vocês querem? Cara, tá de noite ainda, o que vocês querem? Calma, calma, calma. A gente veio tratar de assuntos importantes aqui, LG. Ah, eu pedi desculpa por me prender sem motivo? Né. Né. Sem motivo, eu não quero entrar nesse assunto agora, a gente tem outras prioridades. Ó, você viu alguma movimentação estranha aqui pelas celas ultimamente? Ah, fora do nada aparecerem uns matos e um cachorro, não. Não? Né. Ah, isso aqui é parte da decoração, ignora, faz parte da segurança. Ah, o cachorro é a decoração. Não, faz parte da segurança com... Relaxa, você tem conversado com a Il? É, tu queres ir aqui... Eu conversei com ela bastante ontem, pra ser sincero, eu conversei bastante com ela. Deixa eu te fazer uma pergunta, você não reparou que ela tá muito quieta hoje? É... É de noite! Eu tava dormindo! Aí é que tá. Aconteceu uma coisa aqui e a gente precisa de informação, LG. Aí eu fugiu. Você sabe de alguma coisa? Cara, tu tava aqui do lado, velho. Pera, então eu posso ver? Não, peraí. Vê o quê? A cela dela, ué? Pra quê, mano? Pra que tu quer sair da tua cela? Tá estranho. Bom, primeiro... Não, relaxa, deixa ele sair. Ele tá sem nenhum equipamento, você tá sem nada, foda. Peraí, deixa eu pegar minha alê aqui. Tá. Vai. A sua alê é fraca. Tá. Ah, minha quebra mais bonita é que a dela. Ó, seguinte. A gente tá te confiando que ela fugiu por ali. Ah, tá. Se ela quebrou, velho, tu deve ter ouvido alguma coisa. Não é possível, mano. Tá, tá. Tem informações. Tem informações. Deixa eu te explicar. A questão é a seguinte. A questão não é que ela simplesmente fugiu. Até fica parecendo que ela fugiu pela janela. A questão é que tinha gente de todos os lados. E mesmo assim, ela conseguiu sair sem que ninguém percebesse. Sim. Eu acho que ela não saiu de fato por ali. Isso ali foi só um chamariz, entendeu? Ela só chamou atenção pra lá. Sim. Tá. Você não ouviu ela falando nada sobre? Tem informações. Tem informações. Bom, aqueles blocos rosas. Ontem, tanto eu quanto ela recebeu uma visita. Porém, a visita dela sempre ficava aqui, assim. Então, eu não conseguia ver pelo bloco. Como vocês sabem, tipo, tem um ângulo de visão, eu não conseguia ver. Sim, exato. Porém, ela recebeu uma visita que apareceu com esses blocos rosas. Ah, não sei, eu não tenho certeza se eu vi ou não, não consigo lembrar. Porém, ela recebeu mais de uma visita. Calma, tô contando. Ela recebeu mais de uma visita. Esses blocos vêm de uma das visitas. E ela comentou comigo sobre. Então, eu já sabia que ela tinha um plano. Falou tipo, ah, eu vou sair amanhã. Você quer vir junto, sei lá o quê? Eu falei tipo, como? Pera, ela falou que ia sair pra você? Ela falou, falou ontem à noite. Falou, vou sair amanhã. Você quer ir comigo? Eu falei, ué, como? Ela falou que ela tinha um jeito. Me falou alguma coisa sobre ir pra Baia. E eu não tenho certeza sobre. Mas na minha cabeça, a palavra Baia significa tipo, costa da ilha. A ponto de ir pra essas coisas. Eu não sei, sinceramente. O meu vocabulário não entende essa palavra. Porém... A Bahia. A Bahia é uma ilha, mano. Então faz sentido ela sair daqui. Peraí, calma aí. Você falou que alguém trouxe os blocos. Exato. Quem? Então, esse que é o problema. Eu não lembro. Eu, literalmente, eu tava pra cá. Foca, como que você me deixa alguém entrar com bloco aqui dentro? Cara, eu revistei tudo, velho. O negócio que o pessoal tá aproveitando que eu tô tomando conta da prisão também. Não cuida só da delegacia. Então, eles meio que vieram aqui na hora que eu não tava no turno. Entendeu? Tá, tá. Isso é complicado, velho. Tá, eu sei que não é o momento mais adequado pra falar isso, mas... Por mais que eu seja preso... Porém, você sabe que não faz sentido eu estar preso. Queria ressaltar o ponto que, um bom tempo atrás, eu me ofereci pra ajudar a criar a segurança da prisão. Tô me dispondo novamente. Como você percebeu... E eu comentei pra vocês que vocês iam falhar nisso. Por que que eu botaria um detento pra fazer a segurança da prisão? Você tá preso. Você não tem direito a nada. Você tem direito a sua cela. Cara, o jeito que você fala é engraçado, né? Engraçado do jeito que eu falo, sendo que no exato momento em que você foi preso, o Coelho Dourado não atacou mais. Curioso, não? Ô, Foca, você viu que é engraçado? Antes o Coelho Dourado atacava, tipo, uma vez por semana ali lá. Mas eu tô preso e ele tem que atacar todo dia, segunda a sexta, né? Faz bastante sentido, né? É assim, ó. Sherlock, hein? Você não me convence, não. Bota no letra aí, ó. Mano, seguinte. Como eu acabei... Vocês viram, eu tô disposto a cooperar. Se eu não me engano, ela também citou alguma coisa sobre frasco. E frasco lembra invisibilidade. Não tô dizendo que foi isso. Sinceramente, eu não vi. Eu tava dormindo. Eu nem sabia que ela tinha fugido ainda. Porém, são as informações que eu tenho. Eu posso estar cooperado no que for possível. Então, podem chamar, perguntar, o que quiser. Demais. Mó paz. Ah, não. O cara tá tirando férias, velho. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa ele, deixa ele. Deixa ele. Tchau, gente linda. Tchau. Vou botar dormir. Ô, LG, acorda. Acorda, LG. Visita para tudo. Ah, o que que foi? Visita. Visita. Opa. 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 E aí, LG, beleza, mano? Olá, tudo bom? Não esperava a sua visita. Ao que deva essa honra. Então, mano, eu soube que você foi preso. Você sempre foi um cara legal comigo. E eu sei que tava maltratando a Yu ali. E aí, eu trouxe algumas peixinhas pra ti aqui. Eu não tenho nem pia aqui, né? Complicado. Ah, então, eu pensei nisso, ó. Ó, tá aqui, ó. Aqui tem uma moldurinha pra você. Tem pãozinho aqui, ó, também. Cara, eu tô com fome. Você não tem noção. Eu tava dormindo porque eu tava com fome. Não tinha o que comer. Ah, então, aí tem um quadrinho pra você poder se interter aí. Vou botar uma TVzinha. E, ó, tem um presente especial aqui, ó. Aqui, ó. A sua pia também, aí, ó. Uh, tem uma pia agora. Boa, boa. Ó, e também tem um presente especial aí também. Que um cara me abordou ali e pediu pra trazer pra ti aí, ó. Uh. Pera, o que que é isso? Eu coloco ele aqui assim. Ô, louco! Um fã que fez? Um fã que fez? Foi o fã seu que fez aí, ó, mano. Muito bom. Caraca. É, mano, vai ficar um pouco mais fácil me estadiar aqui na cadeia agora. Pelo menos eu tenho um pouco de, sabe? Me sinto um pouco mais em casa aqui. Sim, sim, sim. Caraca. Nossa, obrigado. Obrigado de verdade, Dan, mano. Fico te devendo uma, mano. Não, fica tranquilo. Se precisar de mais alguma coisa, me avisa aí. Que o pessoal liberando eu trago, tá? O Foca tá perto de você? Tá, tá, sim. Chama ele, chama ele, chama ele. Ô, Foca. Ô, o Leijinho quer falar pra você. Ah, beleza. Fala, fala, Leijinho. Fala tu. Tá vendo aí, ô, boca mole? É assim que se trata alguém, entendeu? Ó, banheir, banheiro, entretenimento. Não é uma cama sem comida pra morrer, entendeu? Ah, não, não, não. É porque tamo sem estoque. Tem que recorrer pra frente daí. Tem que recorrer pra frente. Sai da minha cela. Sai da minha cela. Sai. Meu Deus, meu Deus. Não tá, mano. Eu vou lá? Obrigado de verdade, cara. De verdade, meu. Nada, nada. Tô indo lá. Valeu, mano. Espero que você saia daí logo. Não, pode ficar tranquilo que já saiu fora. Pode ficar tranquilo. Obrigadão, mano. Tamo junto. Falou. Bom, bem, bem, bem legal. Eu ganhei uma TV aqui do nosso Manudan. Deixa eu achar um canal que eu gosto aqui pra colocar. Cara, o canal do Ita é legal, mas eu queria aquele canal do esqueleto, tá ligado? Aê, boa. Aqui, ó. Temos caminha agora. Temos uma pia pra lavar as mãos. Temos um quadro que um fã fez pra nós aqui, a de nós presos aqui. Legal, né? Legal, né? Eu gostei bastante. Caraca, foi bem legal mesmo, né? Pô, podem fazer mais que eu vou colocando em todos os lugares, tá bom? Só que não. Eu posso colocar na social bigode e tudo mais. Temos uma TV aqui pra assistir. Comida. Agora nossa vida tá um pouco mais digna. Há muito tempo esse bagulho da cadeira, né? Mas cês tão ligado. Opa, quebrei minha TV, gente. Oi? Ó, e eu organizei aqui a decoração. E agora eu acho que tá pronto. Tipo, não tá perfeita a minha cela, mas tá bom. Tá bom. Onde é que fala dessa delegacia, velho? Que aqui? Será que aqui? Uma barulheira. Será que tá vindo? Migo? Migo! Que que aconteceu, velho? Que que cê tá fazendo aí? Eu tô preso. Tô preso aqui, ó. Uma paz. Olha, olha, olha. Olha, olha. Mano, que lindo, velho. Nossa, caraca. Eu tenho até vontade, tipo, preso já, velho. Como assim? Tá, mas me curta. Como é que cê vai parar aí? Não, não. Calma lá, calma lá. Ô, recebimos do Dan, né? Eu acho que você, como minha super amiga, tem que ter... Você trouxe alguma coisa, né? Ah, eu trouxe? Eu fiquei imaginando assim, pô, coitado. Ele já deve tá lá. Não deve ter nem deu coração no quarto dele, mas tudo bem. Eu trouxe um bagulho aí pra você, ó. O louco, o louco, o louco. Deixa eu ver. O louco. Sério mesmo? O louco. É, eu é, eu é. Aqui. 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 Colocar uma plaquinha aqui, ó. Mó paz. Eu não consigo ler. Mó paz. Mó paz. Mas você podia botar pra quem tá aqui fora, eu consegui ler, né? Mas tudo bem. Tu acha mesmo que se eu botar a placa aí fora, os cara vai deixar? Não, tipo, botar aqui, ó. E aqui eu consigo ler, entendeu? Não, não, não. Vai ficar em cima da minha porta aqui. É tipo aquele, é, lar doce lar, sabe? Ele é aqui, ó. Mó paz. Ah, entendi, entendi. Minha célula tá hype aqui agora, hein? Ah, tá chique o negócio, velho. Bonito. De nada, tá? De nada. Não, muito obrigado. Essas férias aqui tá boa, amiga. É, por mais que eu ainda não entendi o que que aconteceu, me explica. É, acho que faltou um pouco de explicação da minha parte, né? Até peço desculpas. Tá, foi o seguinte. É, não sei se você notou, mas apareceu mais alguns carros na cidade. Eu tenho uma lista de carros pra entregar. Eu fiz metade delas e daí eu entreguei tudo. Então eu fui lá pro meu carro descansar um pouco, atualizar o meu livro de entrega de carro e tudo mais, pra ver quem eu já entreguei, quem que falta, quem tem que cobrar, blá, blá, blá. Daí chegou o foco e o apu do nada. Daí o apu, ah, prendi ele, blá, 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 blá. Daí eles do nada meteram o louco e me prenderam sem nenhum motivo. Ué? Tá sucado, tá sucado de vez. Não, não, não. E obviamente eu podia tipo, sei lá, só falar não, vamos pro tribunal ou só, sei lá, tacar os dois porque não ia acontecer nada daí, já que eles estavam sem motivo. Só que eu falei, mano, o apu nem explicou o motivo, nem mandou pro tribunal. O cara tá pisando em falso. Eu vou aproveitar, eu vou usar desse vacilo dele pra ganhar espaço e vantagem. Mas isso aqui eu não vou te contar tudo ainda não, amiga, porque eu não sei se tem câmera por aqui ou não. Mas sei lá, eu sinto que vai ter câmera aqui em algum lugar, mas na hora certa eu te conto. Sabe por quê? A Yuta vai na sala do lado e ela fugiu. Que? Mano! Gente, eu tô dormindo nessa cidade, velho. Cada dia que passa, eu passo a noite sem vir aqui no centro da cidade e já acontece um monte de coisa. Credo. Então, eu... Isso aqui tá perigoso, velho. Eu sei, tipo, eu vim aqui, fiquei preso, mó paz, mó suave rindo da vida. Dormi. Falei, caiu. Dormi de novo. Quando eu acordei, ela sumiu. Apareceu esses matos, esse cachorro. Tudo. Do nada. E por que a placa dela tá aqui e ela não? Acho que era pra foto do jornal. Eu quero tirar a mina, por sinal. Eu tô com a minha roupinha aqui, ó, de estilo, pra tirar foto e tal. Os caras nem veem ainda. Ai, tem disso. Tá preso, ao invés de estar preocupado, tá empolgado com a ideia disso aí. Por quê? Não, eu tô de férias aqui. Ó, pensa comigo. Pensa comigo. Deixa eu até falar um pouquinho. Ó, pensa comigo. Eu fui preso injustamente. O meu amigo é o juiz. Eu literalmente só tenho que esperar a hora que eu achar necessário sair, processar o Apu, ganhar mais espaço e mais poder na cidade e cada vez mais avançar a bigodes. O que que eu tenho que me preocupar? Tá literalmente, tá tudo indo perfeitamente como eu planejei. Eu tô de férias. Eu tô de férias, amiga. Ah, você tem um ponto. Você tem um ponto. Mas qual é o do Apu, velho? Por quê? Que perseguição é essa, mano? Ele acha que são coelho dourado. Dá pra acreditar? Ué! Ué! Pois é, pois é. Aliás, 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 aliás. Rolou uma coisa sobre esse bagulho do coelho e envolve tu. Porém, eu acho melhor contar depois que eu sair. Mas não se preocupa. É só o seguinte. Amanhã eu vou precisar falar com você e que você venha aqui. E vou precisar de um favor. É coisa da bigodes, então eu não vou poder explicar agora. Só depois que eu sair. Mas se você puder fazer, vai ser bom. Dá pra contar contigo nessa? Claro! Ah! Contar comigo? Óbvio que você pode contar comigo. Mas que coisa, velho. Igual de me deixar curiosa, mano. Eu já falei. Tudo que eu tô falando aqui dentro da cela são coisas que eu posso falar suavemente na frente de qualquer um. Eu não sei como que tá aqui. Se tem câmera, se tem escuta. A Yu fugiu. Precavido, eles são mais do que tudo. Até porque a própria Yu me ofereceu fugir com ela e eu recusei. Então, eles são de olho aberto. Eu não quero arriscar nem um pouco. Eu só quero falar o que eu sei que eu posso falar que não vai me prejudicar. Tá bom. Então fala agora. Agora. Ah! Tá bom, olha só. Ah, oi. Eu vou pra cidade, vou continuar minha vida. Amanhã, de manhã cedo, eu estarei aqui e você vai me contar. Não, eu não vou te contar. Eu vou te pedir um favor. Eu vou precisar que você faça e depois que eu sair eu te conto. Tá bom. Tá. Duas outras coisas. Eu preciso que... Bom, se você arruma alguma informação sobre a fuga da Yu, pra mim é bom. Eu quero que ela volte ser presa. E a outra é se poder chamar o meu advogado aqui pra bater um alô comigo. É que, tipo assim, por mais que tudo ocorra como eu planejar, se eu não falar com ele, eu não saio, sabe? Por causa que ele que é ali, se eu não falar com ele, eu não saio. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ah, verdade, verdade, verdade. Mas bora, é? Toma um sargadinho aí. Oi, a comida aqui é boa, pelo menos? É, tô falando. Essas férias tá boas. Vem cá passar um tempo, qualquer hora, é da hora. É bom? Tá, tá bom. De nada, então, viu? Pela decoração, pela ajuda. Eu que agradeço. Ah, tá bom, tá bom, amigo. Fica bem, viu? Se o que eu puder fazer pra tentar te ajudar a te tirar daí, eu vou fazer. Pode contar comigo. Ah, aliás, aliás, lembre-se. Você só pode confirmar ou negar coisas que eu te falei aqui. Cuidado pra ninguém te fazer alguma pergunta e tentar te encurralar em alguma coisa, ok? Cuidado. Tô com medo. Eu tô com medo. É, agora é uma hora boa pra gente ser cauteloso. Então, vai com calma, amiga. Tá bom, pode deixar. Fica bem, amigo. Tchau. Fica bem também. Tchau. Mano, tá muito engraçado esse negócio de levar a cadeia na brincadeira. Mas, na real, é que eu quero passar essa impressão. Tipo, por mais que, tipo, esteja tudo exatamente como eu quero, eu tô sendo extremamente cauteloso e pensando dez vezes antes de falar qualquer coisa. Tudo aqui tem que se encaixar perfeitamente com o meu plano. Um deslize que eu der, eu posso perder tudo. Então, eu não posso vacilar. Eu sei que eu tô zoando e tudo mais, só que podem ficar tranquilos que eu tô pensando bem antes de fazer qualquer coisa. Aqui também eu não quero deixar meus amigos preocupados. Porém, que tá da hora a nossa decoração, tá, hein? Mó paz. Bom, agora só esperar um negócio maluquinho e alegria. Vamos deitar enquanto isso. Bom, galera, cadê o... Ué, cadê a Yu? Ué. Ô, LG, tô dormindo. LG, LG. Oi, LG. Ah, e aí, ó, que... Cara, já é a quarta vez que me acordam hoje. Caramba, não tão deixando você dormir. Como assim? A situação tá ruim aqui na cadeia? Ah... Ah... Não, não. Tô, tô de boa. Tô... Tô curtindo aqui. Tô curtindo a situação. Tá legal. O problema é que rolou um bagulho ontem, aqui, hoje, sei lá, da Yuda e não param de vir falar comigo toda hora. Então, assim... Vai toda hora aqui. Surpresa atrás de surpresa. O que aconteceu caiu? Cadê ela? Ela fugiu. Ela só fugiu. Na real, tu é o juiz, né? Acho que tu tem autoridade pra entrar na minha sala e falar comigo, tipo, aqui perto, ou não pode? É... Se você não fugir, eu sei que você não vai, então... Ah, não tem porquê, né, gente. Então, mas... E aí? Que você curtiu? Aqui, ó... Tem quadro de fã, tem TV, cacto... Nossa... Tem TV... Isso aqui não é uma prisão, né? Você tá de férias. Livrinho... Ó, ó... Ó o quadrinho, ó o quadrinho. Ó o pai. Não, ó o pai. Tá... Ah, mas não tá querendo ou não, eu tô de férias aqui, né? Vamos combinar. Vamos lá. Eu tô vendo que você tá bem, isso me deixa mais tranquilo, mas eu ainda tô muito, tipo, abismado com tudo isso tá acontecendo. Como assim o Apu te prendeu do nada? É, então, né? Exatamente por isso que eu pedi pra um negócio te chamar, né? O bagulho foi o seguinte, eu tava... Resumidamente, eu tava de buenas entregando os carros lá, entreguei até dois seus, dos três, fazendo mais um bagulho. Do nada veio ele e o Foca e falou, ah, prende ele, Foca, sei lá o quê. Pergunto, falei, tá louco, Nóia, qual é a tua? Daí prende ele, o Foca blá, 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 pressionou o Foca. O Foca meu falou várias vezes, mano, eu só tô fazendo o nosso trabalho, não sei o que eu tô fazendo, blá, blá, blá. O Foca, tipo, deixou bem claro que ele não entendia o porquê, não concordava com isso e só tava dizendo porque era obrigado. E daí eu, depois eu fui lá, interroguei o Apu, não falava nada com nada, só enrolava, saía sem explicar. Outro dia ele veio aqui e ele explicou, ele me prendeu porque ele acha que eu sou coelho dourado e tô tentando enganar ele, mas obviamente eu não sou. Porém, eu tava pensando o seguinte, cara, é, tu é... Você pode notar que eu tô bem de boas aqui por causa que eu pensei na seguinte coisa, ele me prendeu sem provas e ele não tem provas. Mas nem que se eu fosse coelho dourado, coisa que eu não sou, ele não tem prova suficiente. Então, tipo, ele não tem como me acusar e nem me prender sobre isso. Então, a qualquer momento, você é o juiz, que você cuida da lei, que eu devia ter sido julgado antes de ir pra cadeia, eu não fui, correto? Correto. Então, quem mais do que você pode só me tirar só estralando o dedo, correto? Exato, exato. Tá. Então, daí eu falei, eu posso falar com Alquinho, mas eu não quero ser ainda. Tá. Eu tenho mais um plano. Basicamente, eu vou precisar que você volte aqui amanhã pra gente conversar. Só que amanhã a gente só vai enrolar, a gente só precisa conversar e jogar a conversa fora, fechou? Você quer ganhar tempo. É, vai acontecer umas coisas e você tá de álibi aqui comigo só jogando papo fora vai servir bem. Entendi. E daí com isso, além de eu provar minha inocência disso, a gente vai, como posso dizer, só existe uma situação que é boa você negociar com uma pessoa, quando você está na vantagem, correto? Correto. Eu tá preso à minha vantagem. Ele fez uma coisa injusta. E é nessa hora que eu vou usar isso pra gente processar ele e a gente ganhar mais um pouco de poder na cidade. Entendi. E daí mais coisas como essa não vai rolar. Tá. Então, como a Put prendeu de forma autoritária e ele não tem nada contra você, isso basicamente é meter os pés pelas mãos. Ele deu a deixa pra gente começar a questionar ele e levantar uma suspeita enorme sobre o que que ele tá fazendo. Que autoritarismo é esse? Onde ele quer chegar com tudo isso? Eu tenho mais uma coisa que eu não quero fazer, mas vou esperar pra gente falar na nossa sede, por causa que aqui não é um local seguro pra conversar disso. Perfeito. O que você sabe tanto sobre o bagulho da Io pra mim é importante, por causa que querendo ou não quero que ela fique presa. Ah, não sei se também se ajuda, mas ela literalmente me convidou pra ir com ela, mas eu recusei, obviamente. Ué, eu não sabia nada. Eu acho que eles estão ocultando da sociedade isso, pra não deixar claro que ela fugiu, ou tem algo mais enrolado por trás, cara. Porque quando envolve prefeito, né, tudo é enrolado. Sim, é. Tá, vamos ter que concordar nessa, é bom, mas ela fugiu e me convidou. E pelo que dá a entender, ela não passou nenhum aperto, cara, pra escapar. Hmm, isso é estranho. Isso é bem estranho. É, realmente. Na real, essa cadeia em si é toda estranha. Tipo, das pessoas que veio me visitar, só você e o Dan teve que literalmente passar por guarda e revista e tudo mais. É verdade. É mó várzea isso. Qualquer um entra e sai. Tipo, como que as pessoas não simplesmente fogem ou coisa do tipo? É, o famoso, né, o Foca trabalha de graça, ele tem que pagar pra trabalhar e ainda por cima não tem mais funcionário e tudo mais, então é um negócio muito bem planejado. É estranho. Inclusive o Foca não entendeu a sua prisão, né, pelo que você disse. Nem ele mesmo entendeu, realmente, não fez sentido algum. Tudo bem, tudo bem. Eu preciso ligar essas peças, mas o que é importante pra gente fazer agora é, você tá bem, eu não preciso tomar nenhuma providência nesse momento, mas assim, eu já vou começar a montar o que a gente vai usar contra o Apu. A primeira coisa é esse autoritarismo absurdo. E você me disse que ele te prendeu porque ele tem uma suspeita pessoal contra você. Exato. Ele não tem nenhuma justificativa legal. Então ele tá usando, tipo, a influência política dele pra planos próprios, não é por top city, não tem nada a ver com top city isso. É, então, tipo, até ia perguntar se você tem um livro ou algo do tipo, por causa que eu tô cheio de coisa na cabeça e eu vou ter que escrever tudo pra me organizar. Obviamente eu não vou ser inocente de escrever tudo em português que eles vão entender. Eu vou pensar algum jeito de brincar com as palavras do jeito que sou eu entenda e assim eu posso, sabe, colocar as ideias em vídeo e terminar o meu planejamento. Você tem isso? Sim, eu trouxe alguns presentes pra você. Eu nem sabia que a sua cela tava tão bonita, LG. Ó, eu trouxe isso aqui pra você colocar o livro. Como eu mesmo disse, eu tô de férias aqui, tô curtindo. Tô vendo. Trouxe, ó... Trouxe um livro pra você e eu também trouxe uns tapetes roxos porque eu sei que você gosta, vai ficar mais quentinho o chão. Então os tapetes, coloca você que acho que você vai ser melhor que eu pra isso. Então escolhe os lugares aí. Vamos lá. Decoração aqui. Olha, eu acho que fica bom assim mesmo, ó. Aqui na frente. Não tem muito espaço, né, LG? O ponto é esse, mas tá bom. Eu gostei. Agora minha celinha tá um pouquinho mais aconchegante. É bom aproveitar minhas férias, né, querendo ou não. Tá. Qualquer coisa que você precisar, você me chama. Eventualmente eu posso dar uma passada aqui também pra ver se tá tudo bem. Aí se tiver alguma coisa, algum BO muito grande, eu já resolvo na hora. Então só pra deixar claro, por enquanto eu sei que você tá preso, eu sei que foi autoritário, eu sei que isso é uma coisa pessoal do Apu, porque ele acha que você é o Coelho Dourado e basicamente ele quer te tirar da linha, você é uma ameaça pra ele. Ele quer que você fique fora da jogada, tá bom? E então a gente vai ter que lidar com tudo isso pra conseguir reverter isso contra o Apu. Exato, mas lembre-se, preciso falar com você amanhã. Tá bom. A gente precisa fazer aquele negócio que eu expliquei da gente dar uma enrolada. E daí depois disso, provavelmente depois de amanhã, a gente vai e me tira. Tem que ser num momento específico pra um plano articular de uma forma que tudo se encaixe e daí a gente possa partir pro tribunal e resolver o resto das coisas, fechou? Beleza, fechou, fechou. Eu vou elaborar claramente a justificativa da sua retirada da prisão e esperar o momento certo. A hora que você falar é a hora, Elquinho, eu venho aqui e tiro você. Ah, e aliás, eu não sei se agora é a melhor hora pra isso, porém, se você pegar um gravador e você for atrás de pressionar o Foca, eu acho que ele vai abrir a boca. Por causa que, querendo ou não, ele obviamente não concordou com a minha prisão. Então, enquanto ele tá de cabeça quente, eu acho que é a melhor hora pra você coletar a informação pra gente poder usar no tribunal. Eu não sei se é legal, tipo, é permitido legalmente você gravar a conversa e mostrar lá, mas deve ter algum esquema que você possa fazer isso, tá ligado? Hum, eu acho que eu posso usar a Nogal pra isso, porque vai ficar um pouco conflito de interesse se eu mesmo gravar e depois eu estiver julgando. Mas a Nogal pode fazer isso pra gente. Fala com ela então, não sei se você achar necessário, mas se você achar na hora, conta que você vai dar bigodes pra ela, porque, querendo ou não, o único agente público dar bigodes é ela, você é secreto, ela não sabe, então abre o jogo pra ela, mostra alguma coisa que você tem dar bigodes pra ela poder confiar em você e daí só vai, ela vai confiar na hora que ela souber que você dá bigodes. Tudo bem, eu acho que depois da articulação do tribunal pra livrar a barra dela, ela já percebeu, eu só preciso deixar claro. Então é isso, vamos conversar, Elquinho, vejo você em breve. Tá bom, sim, nos vemos em breve pra você me dizer qual é o plano, qual é a sua tática secreta, porque eu tenho certeza que vai vir uma coisa muito boa dessa sua cabeça aí. Pode ficar tranquilo, então eu vou voltar a mimir, até mais. Falou, deixa eu abrir aqui, falou, falou. Tá, não vou nem dormir aqui, tô até pensando aqui. Tá, beleza, deixa eu recapitular tudo então. Ganhamos presente do Dan, da Nogal, do Elquinho. Fomos interrogados sobre a fuga. Passamos informação pra todo mundo, organizamos nossa cela, falamos com Elker e com a Nogal sobre amanhã. Tá, eu acho que tá começando a fluir, tá começando a fluir. O plano tá funcionando. A parte bug agora tem um livro aqui, alguma coisa pra poder escrever. Eu posso começar a pensar cada vez mais nas minhas coisas, e aproveitar cada vez mais minhas férias. Acho que o plano agora então é eu deitar um pouco aqui, assistir série, relaxar, pensar e botar tudo em ordem. Tudo é certo, amanhã vai ser um grande dia. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreva no canal, vejo vocês amanhã. E quem viu o vídeo até aqui, comenta. Mó paz! Yo!